Se dançar Eu nunca corto as mãos dali Quero esquecer minha farda Para não ir mais trabalhar Ai meu amor Quando nós vivermos juntos Ai meu amor Quando o quarto for para dois Ai espera-me à noite Amor espera-me à noite De dia nunca tenho tempo Para dançar E se dançar tem que ser devagarinho E se dançar Tem que ser bem devagar Ai porque o meu corpo Amor e o teu corpo Nossos corpos já só sabem Maquinar-se a dançar É só depois para já Já estou morta, morta para Dormir, dormir para amanhã Voltar, voltar a acordar Cuidei as maldecidas, maldecidas Para embratar uma folha de papel Ai, 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 eu Ai a sorte não me encontra Percebido, já estou morta Guarda meu ouro para o outro Ai, 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 eu Os meus pés acordam frios Minhas mãos a engolir De sorte não dá de comer Ai meu amor Se conseguirmos viver juntos Ai meu amor Se o meu quarto aumentar Ai, espera-me à noite Amor, espera-me à noite Continuo sem ter tempo para dançar Se dançar é só depois para já Já estou morta, morta para Dormir, dormir para amanhã Voltar, voltar a acordar Cuidei as maldecidas, maldecidas Para embratar uma folha de papel Ai, 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 eu Acordei feita no oito Dormi com os pés no chão Para ser mais fácil levantar Ai, 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 eu Nunca acordes, meus galírios Quero esquecer minha farda Para não ir mais trabalhar Ai, 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 eu Acordei feita no oito Dormi com os pés no chão Para ser mais fácil levantar Ai, 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 eu Nunca acordes, meus galírios Quero esquecer minha farda Quero ir mais a dançar E aí, ai, eu Eu vou deixar de me dar E aí, eu vou deixar de me dar E aí, eu vou deixar de me dar